E olha só, gente, tudo indica, viu? Acho que agora vai, é o que todo mundo espera, aquela promessa de duplicação da BR-153 na região de Rio Preto, né? Pode começar a sair do papel. Quem usa a rodovia sabe da importância dessa obra. O concessionário que administra a rodovia anunciou as obras em um trecho dessa pista. Repórter Melissa Alcântara tá lá na BR ao vivo e tem as informações pra gente. Mel, ótimo dia pra você. Que trecho é esse que vai ser duplicado? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, são mais de três quilômetros a serem duplicados entre Rio Preto e Badibacite. O anúncio foi feito pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, depois de uma reunião com a concessionária que administra aqui a BR-153. E o trecho que você perguntou é esse aqui que a gente tá agora, um trecho bastante movimentado, com muitos carros, caminhões passando por aqui, e principalmente durante os horários de pico. E com essa duplicação, deve por fim, não é, Casa Grande? É um trânsito pesado e com muitos acidentes. As obras aqui na BR estão previstas para começar, segundo a concessionária, em setembro e devem ser concluídas em um ano. O valor estimado para essa duplicação é de 20 milhões de reais. E eu conversei agora há pouco com alguns motoristas sobre o anúncio dessa duplicação e, claro, eles comemoraram a notícia. Vamos ver. Eu achei que isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Eu acho que essas obras estão atrasadas. A gente precisa de mais segurança, como também mais prudência do motorista. Ótimo, porque a gente realmente tá precisando dessa duplicação com a maior urgência. Isso eu acredito que vai melhorar bem, né? Porque vai evitar bem os congestionamentos que tem, as colisões, né? Olha, pra segurança dos motoristas é muito bom, porque é uma rodovia que tem muitos acidentes, mas por causa das imprudências também. Esse trecho é meio complicado, hein? Tem que... Se sair realmente, isso aí vai ser muito bom. E um outro trecho aqui da rodovia que também deve ser duplicado e que também é de responsabilidade da concessionária que administra a via e que está previsto até em contrato, é o que vai do Trevo de Badibacite até o acesso à rodovia Assis-Chateaubriand, ali em José Bonifácio, bem onde fica a Casa Grande, a Praça de Pedágio. Ali, ao todo, então, essa outra etapa tem extensão de quase 25 quilômetros e a previsão é de que as obras comecem no segundo semestre de 2018. Vale lembrar também que o perímetro urbano de Rio Preto já está sendo duplicado e esse trecho é com recursos do DENIT. Este ano estão previstos serem entregues quatro viadutos e a entrega final da duplicação no perímetro urbano é até o final de 2018. Casa Grande. É isso aí, meu. Só pra gente entender, né? A gente tava observando aqui nas imagens do Silvinho, no canto direito do vídeo é quem vai sentir do Lins e no canto esquerdo do vídeo é quem vem de Lins sentido aí, a cidade de Rio Preto. É uma situação complicadíssima, viu? Isso daqui no fim da tarde, começo de fim da manhã é quase uma avenida. Eu moro na região há quase seis anos e há seis anos a gente fala da necessidade da duplicação da BR-153. É uma rodovia que mata, é uma rodovia que a estrutura não comporta aí o volume de caminhões e de carros e ônibus, enfim, que passam por lá todos os dias. Então, essa informação que a Mel trouxe pra gente é fundamental. A gente realmente espera que isso saia do papel pra que consiga, quem sabe, num futuro, né? Seja lá 2018, 2019, 2020, enfim, não sabemos quando ao certo vai ser concluída, mas a gente possa mostrar realmente uma rodovia melhor e mais segura pros nossos motoristas. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, falando ao vivo de Rio Preto.